Olá, sou o professor Pedro Turco, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduque em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Hoje iremos falar de um tema importante, na semana passada falamos sobre a descolonização asiática, hoje iremos falar sobre a descolonização da África, dois processos que ocorreram concomitantemente, dentro da mesma logística histórica, mas hoje o foco é na África. Então iremos falar da descolonização africana. A nossa expectativa de aprendizagem, olha na tela, é comparar os movimentos sociais que contribuíram para as mudanças em processo de disputa pelo poder. Assim como na Ásia, o processo de descolonização na África, ela se intensifica no pós-segunda guerra mundial. Aquilo que nós chamamos na história como guerra fria e eclode na África inúmeros processos e lutas de independência, principalmente países que anteriormente eram colônias de países europeus e a partir daí começam a reivindicar político e economicamente sua independência. Então observem no slide, qual era o contexto da descolonização da África? Então primeiro, é a busca pela independência do continente africano e dos países do continente africano. Segundo, esses movimentos surgem enquanto movimentos de luta pela independência e todos, isso aqui é importante, assim como na Ásia, todos surgem pós-segunda guerra mundial, numa luta nacionalista pela conquista pela conquista da sua independência e autonomia política e econômica. Então seguindo, o plano de fundo desse processo é aquilo que nós entendemos na história como guerra fria e suas influências. Então entre 1939 a 1945, é um processo de intensificação de exploração na África, principalmente da Inglaterra e da França, que tinha inúmeras colônias no continente africano. Uma vez derrotadas no pós-segunda guerra, essas potências saem enfraquecidas, essas nações europeias e a partir de 1960 surgem os primeiros movimentos de luta pela independência, de autonomia política e econômica na África. Assim como na Ásia, esses processos decoloniais, de descolonização ocorrem pós-segunda guerra mundial, num contexto de guerra fria, tá bom? Veja, quais foram os países africanos que sofreram com o processo de descolonização e lutaram pela independência? Eu dividi em três pontos aí, no norte do continente africano, porque o continente africano é muito grande. Então no norte do continente africano, a gente destaca o caso da Argélia, por exemplo, que enfrentou a França em uma guerra sangrenta. Na África portuguesa, dois casos clássicos, Angola e Moçambique, a independência foi alcançada através de uma luta armada, sangrenta. Aliás, nós vamos falar desses casos na aula de hoje, foram lutas extremamente violentas, onde as populações, tanto da Angola e de Moçambique, saem destroçadas. Foi uma luta violenta e que gerou consequências para esses países até hoje. São países que sofrem com a questão da pobreza, da desigualdade social e outros fatores que assolam alguns países da África. E voltando para o slide, por último, a África subsariana. A maior independência desses países foi por via pacífica. Corta para mim aqui. Aqui a gente destaca a questão do Egito antigo, do Egito, perdão, o processo de descolonização do Egito foi via Pacífico. Esses dias assisti um vídeo na Netflix sobre esse processo. Então, vale a pena vocês buscarem recursos audiovisuais aí, que tem muita coisa sobre as lutas de independência na África. Tá bom? Separei para vocês o mapa da África. Observem, né? Esse aqui é o continente africano. Então, atualmente, depois do processo das lutas pela independência, depois do processo de descolonização, a África ficou... a sua conjuntura geopolítica ficou dessa forma. Separei também para vocês alguns países que lutaram pela independência. Então, aí a gente destaca o caso de Camarões, Costa do Marfim, Egito, Angola e Moçambique, Somália, Nigéria, Mauritânia, Gabão, Serra Leoa, Tanzânia, Quênia, Gambia, Ruanda e Uganda. Tá bom? Corta para mim aqui. Eu separei agora dois processos de luta pela independência. O primeiro é Angola, o segundo é Moçambique. Eu considero casos clássicos. Por quê? Porque os dois países eram colônias de Portugal, assim como o Brasil. Então, eu estou tentando trazer um pouco dessas lutas para o contexto brasileiro e para a gente enxergar um pouco a nossa realidade nesses países. Tá bom? Observem no slide. Aí você vê o desfecho da luta pela independência na Angola. O principal líder do processo de independência da Angola foi Agostinho Neto. E ele proferiu a seguinte frase. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África o mundo à independência de Angola. Então, veja. Assim como Moçambique, o caso moçambicano, Angola passou por um longo processo de luta armada. Não foi um processo pacífico, foi um processo complicado, com inúmeras mortes. Muito sangue correu naquela região para que Angola atingisse sua independência. E, em certa medida, isso refletiu os anos posteriores, depois do processo de independência. Então, hoje Angola sofre com inúmeras mazelas sociais, entre elas a pobreza, a desigualdade social, a falta de abastecimento, fome, etc. Tá bom? Observem aí agora o caso de Moçambique. A luta pela independência de Moçambique. Também foi uma luta armada, uma luta sangrenta. Não foi algo fácil. Mas os moçambicanos conseguiram comemorar o fim do período colonial que eles viveram durante um longo tempo enquanto colônia portuguesa. E você sabe que o fato de ser colônia é algo muito perverso. O Brasil sofreu isso na pele durante 350 anos e gera marcas até hoje. Uma dessas marcas é a questão do racismo. Vocês estão acompanhando aí durante o mundo as lutas antirraciais. E uma dessas marcas deixadas pelo processo de colonização de Portugal, tanto em Angola, Moçambique e Brasil, é a questão do racismo. Tá bom? Então, veja, quais foram as consequências da descolonização? Então, primeiro, as economias dos países africanos dependiam fortemente dos capitais e investimentos externos. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente. Isso aqui é importante, olha. O processo de luta pela independência, essa cisão entre as colônias e os países que colonizavam, gerou um abismo econômico. Os países africanos dependiam de inúmeros investimentos de capitais externos, principalmente capitais europeus. Uma vez independente, os europeus retiram todo o arsenal econômico de dentro desses países, gerando um abismo social e uma crescente deterioração da qualidade de vida dos países africanos e reforçando, como eu falei, sofrendo com essas mazelas sociais. Tá bom? Outro ponto, um segundo ponto. Corta para o slide para mim. Segundo ponto. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofreram com estabilidades políticas devido a frequentes guerras civis, golpes de Estado e ditaduras militares. Isso aqui também é importante. A luta pela independência gerou inúmeros conflitos internos, inúmeros grupos políticos. E alguns países africanos passaram a sofrer conflitos internos, brigas internas, golpes e alguns até ditadura militar, um processo mais duro e autoritário de governo. E, por último, o terceiro ponto é o crescimento demográfico, estagnação econômica, as epidemias, as guerras étnicas, que deterioraram seriamente o padrão de vida por parte dos afroasiáticos. Tá certo? Eu deixei essa frase aqui de um grande historiador, eu tenho ele como referência, chama Erick Robesbaum. Deixei essa citação do Robesbaum para a gente fechar aula de hoje. Ele diz assim, A descolonização e a revolução transformaram de modo impressionante o mapa político do globo. O número de estados internacionalmente reconhecidos como independente na Ásia que intriplicou. Na África, onde havia um em 1939, agora eram cerca de 50. Mesmo nas Américas, onde a descolonização no início do século XIX deixará atrás umas 20 repúblicas latinas, a de então acrescentou mais meia dúzia, mais uma dúzia. Contudo, o importante nelas não era um número, mas seu enorme e crescente peso demográfico e a pressão que representava coletivamente. Essa foi a consequência de uma espantosa explosão demográfica no mundo independente após a Segunda Guerra Mundial, que mudou e continua mudando o equilíbrio da população mundial. Então, veja, o Erick Robesbaum, esse importante historiador, ele estuda esses processos de descolonização asiática e africana, e essas lutas deixam marca até hoje o processo de conjuntura global interferindo dentro desses processos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de matemática com o professor Alex, para você que é estudante da terceira série do Ensino Médio. Até a próxima. Um abração para o professor Pedro Turco. Tchau, tchau.